Boa noite. O Jornal da Câmara inicia hoje a série O Novo Legislativo. Vamos conhecer a da Cristina Munareto, vereadora eleita pelo PL. Nós temos projetos para todas as áreas. Nós não vamos ser uma vereadora de um bairro. Ou a da Cristina não vai ser a vereadora dos 1.379 votos que ela obteve. Ela quer ser uma vereadora para Passo Fundo. Vamos pensar numa Passo Fundo melhor, numa Passo Fundo pujante. Passo Fundo terá décima mostra de teatro em dezembro. Nós vamos estar em cartaz com mais de sete espetáculos. Dentre eles, Escola do Rock, Toy Story, Chiquititas, O Carrossel, O Acampamento, Romeu e Julieta, História de Duas Mesas e Noviça Rebelde. IBGE divulga diagnósticos sobre as principais atividades agrícolas. A gente descobriu que a área rural de Passo Fundo, hoje, a predominância é de pequenas e médias propriedades, onde se destaca bastante a horticultura. E em função da produção que está tendo, hoje, a diversificação no campo, a tecnologia que chegou. O teatro é uma das formas mais antigas de manifestação cultural. E mesmo com a paralisação das atividades na pandemia, a Escola de Atores continua trabalhando para manter viva essa arte em Passo Fundo. Para dezembro, o grupo está organizando uma série de espetáculos com a participação de 150 jovens. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Felipe Lemos, da Escola de Atores. Ali atrás, eu tenho o professor Demeter e também eu tenho o nosso ator Guilherme. Hoje, nós estamos passando aqui para deixar um convite para você que é de Passo Fundo e de toda a região. Queremos deixar um convite da décima amostra Teatro é Fazer. Para quem já conhece a nossa amostra, lembra lá que todos os anos nós vamos para os palcos de Passo Fundo com mais de 7 a 10 espetáculos e mais de 150 atores da nossa região e de Passo Fundo. E esse ano, não vamos ficar para menos. Nós vamos ter a nossa amostra, porém, de um jeito um pouco diferente. Gente, nós precisamos da ajuda de toda a nossa comunidade para que essa amostra de teatro esteja em cena. Nós programamos essa amostra para a primeira e segunda semana de dezembro. Por que eu estou pedindo a ajuda de vocês? Porque a gente não sabe se essa amostra vai ser presencial ou online. Tudo isso depende de um decreto. Nós gostaríamos de já fazer essa amostra presencial, porque o teatro, todo mundo sabe que ele é uma arte que depende do outro, é uma arte viva, né? Mas, é lógico que a gente respeita todos os protocolos e também a gente respeita a saúde de todo mundo. Se for liberado o teatro, nós vamos estar em cartaz com mais de 7 espetáculos. Dentre eles, Escola do Rock, Toy Story, Chiquititas, O Carrossel, o Acampamento, Romeu e Julieta, História de Duas Mesas e Noviça Rebelde. Nós vamos estar com 7 espetáculos em cena. E essa amostra precisa muito da ajuda de vocês de passo fundo, para que a arte permaneça viva daqui para o mundo. Como que vocês podem nos ajudar nesse momento? Primeiramente, é entrando lá nas nossas redes sociais e compartilhando. Compartilhando nosso post dos espetáculos, compartilhando, nos incentivando para esse momento tão delicado que estamos passando com a arte. Mas também queremos agradecer à Prefeitura de Passo Fundo que não está medindo esforço para nos ajudar, para que a arte permaneça viva, forte e linda como sempre foi. Dessa vez, nós contamos muito com a ajuda de vocês. Então, quem quiser nos ajudar, até sendo um patrocinador da amostra, no qual a gente vai estar podendo falar do seu nome e da sua marca em nossos espetáculos, é só nos chamar lá no direct. Chama no direct do Instagram, que é arroba escola de atores, ou pode chamar pelo Facebook, escola de atores de indústria da arte. Dá um jeito de nos chamar lá, ou também pode me chamar pelo telefone que nós vamos colocar aqui embaixo. Porque nós precisamos muito da ajuda de vocês, como público, dos empresários da cidade, para que mantenham os atores de Passo Fundo e da região com os seus sonhos firmes e fortes, mas que também a arte tenha sido contemplada e ajudada nesse momento no qual todos nós precisamos se ajudar. Não é assim? Então, eu quero terminar falando uma frase que a gente sempre leva aqui no teatro como algo muito sério. Todos juntos somos mais fortes. Essa frase é do espetáculo Saltimbancos, que também vai estar na amostra Teatro É Fazer. Podemos contar com vocês? Vamos esperar por todos vocês lá. Um beijo no coração de todos vocês. O IBGE divulgou uma pesquisa sobre o valor da produção agrícola nacional. Os dados mostram que no ano passado, houve uma alta de 5,1%, atingindo 360 bilhões de reais. A pedido da TV Câmara, o coordenador regional do Instituto, Jorge Bilhar, apresenta o relatório com os aspectos mais importantes sobre o nosso município. Diagnóstico da produção agrícola de Passo Fundo A gente descobriu que a área rural de Passo Fundo, hoje, a predominância é de pequenas e médias propriedades, onde se destaca bastante a horticultura. E, em função da produção que está tendo, hoje, a diversificação no campo, a tecnologia que chegou, a alto índice de produção, em função de Passo Fundo ser, hoje, o maior centro consumidor da região norte. Então, a média pequena produção, por exemplo, a nossa região é predominante, hoje, de aviários, por causa da indústria, produção de leite, e a horticultura, que também se destacou na nossa região. Hoje, nós temos uma feira de produtor, em vários lugares, tem na Gare, tem na Santa Terezinha, tem na Praça, aqui na frente do Hospital das Clínicas, tem lá na frente do Fagundes. Então, o que é as pessoas, hoje, o consumo, buscando produtos de qualidade, onde as nossas pequenas propriedades estão produzindo, para poder fornecer essa demanda de consumo. Avaliação do IBGE sobre os resultados obtidos na pesquisa. Hoje, nós temos universidades da área da agronomia, nós temos veterinária, nós temos, hoje, uma Embrapa, que ela produz, hoje, estudos, pesquisa, tanto para o Brasil, e hoje ela está centralizada em Passfundo, que facilita muito, hoje, o produtor ter alguma atividade que venha dar retorno e também suprir essa demanda do grande contingente de pessoas, que hoje, Passfundo, nós temos 204 mil pessoas moradoras, fora os frutuantes. Então, vai ser um grande desafio para o IBGE fazer o censo demográfico que estava previsto para esse ano, vai ser agora, foi transferido, em função da pandemia, para 2021. Mas é um questionamento muito grande, Passfundo, para nós fazer esse levantamento para o centro de consumo. Agora, a área rural, ela tem uma redução de pessoas, hoje, em função da tecnologia. E as pessoas, hoje, não ficam mais no campo, lá, em função do que? Da comunicação, hoje, a tecnologia proporciona, onde o agronegócio, aqui, de Passfundo, é muito forte. Não só da produção de Passfundo, mas também da região. Hoje, os grandes produtores se concentram aqui, que tem lavoura para o centro do país, Mato Grosso, Goiás, Tocantins. E, a seguir, vereadora eleita, Ada Cristina Munareto, é a primeira entrevistada na série que apresenta a composição do parlamento para a nova legislatura. O trabalho do eleitor vai muito além de comparecer às urnas e votar. É super importante acompanhar o que os candidatos eleitos fazem depois de tomar posse. Aquela promessa de campanha foi cumprida? Como o seu candidato está usando as verbas públicas? E os projetos que ele defendia na hora de pedir seu voto? Foram apresentados? E a gente precisa fiscalizar todos os eleitos, mesmo aqueles que não receberam o nosso voto. Afinal de contas, quando toma posse em um cargo eletivo, o político vira um representante da sociedade. Na era da informação, não faltam maneiras de vigiar a atividade de prefeitos e vereadores. pela internet, por aplicativos ou até com a ajuda de organizações não governamentais. O importante é acompanhar de perto o que está sendo feito com dinheiro público. Um novo tempo. É você quem faz. Acreditar, persistir, reinventar, reconstruir. Passa o fundo mais forte. É você quem faz. Compra em passo fundo. Valorize quem é daqui. Quando você compra em nossa cidade, os negócios locais se fortalecem. Empregos são mantidos e a economia não para. Passa o fundo mais forte. É você quem faz. Apoie os negócios locais. Realização CDL. Apoio Sicredi. O Jornal da Câmara inicia agora uma série de entrevistas com os eleitos para a 18ª legislatura. E a minha primeira convidada é a da Cristina Munareto, uma das quatro mulheres que conquistou cadeira como vereadora de passo fundo. Boa noite, Ada. Seja bem-vindo à TV Câmara e parabéns pela eleição. Boa noite, Ana. Cumprimento a todos os patrofundentes. Agradeço a todos os 1.379 votos que nós recebemos. E é com muita alegria e com muita satisfação que nós vamos ocupar essa cadeira na Câmara. Ada, esta é a primeira vez então que você participa do pleito eleitoral para uma cadeira na Câmara de Vereadores. uma conquista com certeza pessoal, uma vitória, mas também do partido do PL que conquistou uma cadeira inédita na Câmara. Ana, eu tinha certeza que nós teríamos mulheres na Câmara de Vereadores. Independentemente de partido político ou de ideologia, nós tínhamos excelentes candidatas e com certeza ocupariam cadeiras na Câmara. E fiquei muito feliz por serem quatro mulheres. Acredito que as mulheres têm uma visão diferente do mundo. As mulheres têm uma sensibilidade e elas vão trazer isso para dentro da Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo. Sempre tivemos muito pouca representatividade feminina na Câmara e este ano pelo jeito as mulheres vão fazer a diferença. Ada, agora vamos conhecer um pouco então a respeito da sua vida pessoal. Você tem 45 anos, é empresária e formada em Direito. Sim, sou uma mulher casada, tenho dois filhos, 45 anos. Sou formada em Direito desde 1998 pela Universidade de Passo Fundo. Hoje sou empresária e ocupo essa área jurídica apenas para auxiliar pacientes. Sou voluntária com pacientes com câncer cerebral do Brasil todo. Então, eu uso os préstimos jurídicos somente para auxiliar esses pacientes na conquista das medicações para o tratamento do Câmara. E foi com a proximidade desse público aí que iniciou então a sua vontade de poder fazer mais pelas pessoas e pela sociedade. Vou ser bem sincera, fazem 20 anos que eu sou voluntária ajudando pessoas em vulnerabilidade social aqui em Passo Fundo. Há 12 anos eu tenho esse projeto de voluntariado com as pessoas com câncer cerebral e eu nunca almejei um cargo político em função do voluntariado. Isso eu sempre fiz por amor por amor ao próprio. Fazem 20 anos que nós estamos dentro das casas ajudando famílias sem intuito de ter algum cargo sem intuito de qualquer relacionamento com a política. Mas desde 2013 nós nos envolvemos nos movimentos sociais de direita, nos movimentos políticos, nas manifestações de direita e aí sim começaram a surgir algum desejo de estar representando o povo. A senhora é conhecida aqui em Passo Fundo como uma das grandes defensoras então do presidente Jair Bolsonaro. Como que a senhora poderia explicar no que quesito ou situação a senhora mais se identifica então com o nosso representante? Eu conheço Jair Moisés Bolsonaro há 12 anos quando ele nos auxiliou a auxiliar os pacientes com câncer. O conheci enquanto deputado federal e o admirei muito pela sua seriedade, pela sua honestidade, pela forma com que ele nos conduziu naquele momento em que ele lutou por nós pacientes. Então em 2016 quando surgiram rumores de que ele poderia ser presidente da república eu quando ouvi o nome dele eu disse não, este homem me defendeu primeiro, este homem me amou primeiro, agora eu vou defendê-lo. O que eu me identifico com ele e aí começamos a participar de todos os movimentos aqui em Passo Fundo a organização de todos os movimentos de rua pró-Bolsonaro nós estivemos na organização através do grupo das mulheres com Bolsonaro Passo Fundo que nós lideramos e o que eu me identifico com ele é a simplicidade a forma com que ele conduz os trabalhos com transparência é uma pessoa assim que independentemente dos projetos que já estavam em andamento ele continuou independentemente de partido político deu vida ao nordeste né então sem querer levar os méritos mas sim com o intuito de ajudar o povo e todo o combate à corrupção nós estamos vendo que não temos notícias de corrupção no governo a forma com que ele conduz as coisas essa serenidade eu diria apesar de muitos acharem que não mas eu acredito que ele é muito sereno ao colocar suas posições e enfrentar o que tiver que enfrentar pela frente então nós nos identificamos principalmente com a honestidade dele com a simplicidade dele e é o que nós também queremos trazer para a nossa legislatura Ada durante a campanha então você defendeu a transparência e o combate à corrupção na prefeitura que outras bandeiras então a gente pode esperar da vereadora a partir do próximo ano nós temos projetos para todas as áreas nós não vamos ser uma vereadora de um bairro ou a Ada Cristina não vai ser a vereadora dos mil trezentos e setenta e nove votos que ela obteve ela quer ser uma vereadora para passo fundo vamos pensar numa passo fundo melhor numa passo fundo do Pujani temos na área da saúde temos a certeza de que passo fundo pela grandiosidade que tem ela necessita de uma UPA como nós estamos sempre envolvidos com os pacientes nós conhecemos a realidade sabemos que há necessidade de uma UPA e vamos lutar por isso na área da saúde também o apoio aos pacientes com câncer nós já temos uma lei que prevê o atendimento prioritário a crianças e adolescentes com câncer que se chama lei Manu que esse nome é devido a uma menina uma pacientinha que teve câncer teve leucemia aqui em passo fundo e ela ganhou o nome dessa lei estadual nós vamos lutar para que esses pacientes realmente tenham atendimento prioritário na área da educação vamos lutar pela implantação das escolas cívico-militares que ela tem ela é mista uma escola mista onde existem militares também dentro da diretoria nós vamos lutar para que isso aconteça na geração de emprego e renda vamos batalhar para que haja programas de incentivo à indústria e ao comércio local onde o passo fundense possa investir aqui onde nós tenhamos geração de emprego e renda para que a gente venha voltar a ter uma passo fundo pujante questão da mobilidade social mobilidade urbana existem programas que podem ser usados para o trânsito nós ouvimos muita reclamação do trânsito de passo fundo e vamos batalhar para que o trânsito melhore a construção do aeroporto a construção dos trevos nós temos uma ligação muito grande com o governo federal através dos nossos deputados e dos ministros e nós vamos estar batalhando para que isso aconteça de uma forma o quanto mais rápido possível para atender os passo fundenses E Ada, então quais são as suas expectativas a partir de primeiro de janeiro de 2021? Bom Ada Cristina já tinha o seu lema Avante Mulher Guerreira e eu digo para vocês que eu não tenho medo do trabalho e a partir do momento que eu me dispus que eu coloquei o meu nome para ser candidata a vereadora de passo fundo eu coloquei o meu nome para trabalhar por passo fundo então a partir do dia primeiro de janeiro vocês contem com a Ada Cristina dentro da câmara com muito trabalho vamos estar lutando pela população de passo fundo vamos estar lutando por um passo fundo melhor então a minha expectativa é ter sim o povo dentro da câmara nos apoiando nos nossos projetos ter uma ligação direta com o povo para que vocês estejam nos trazendo as demandas da sociedade e podem contar sim com uma mulher guerreira que vai estar batalhando por vocês muito obrigada mais uma vez pela sua participação e boa sorte aí no mandato que iniciei em janeiro eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição da população pós-fundense porque hoje sou vereadora de todos vocês o jornal da câmara desta quarta-feira fica por aqui muito obrigada pela sua companhia e uma ótima noite tchau e aí tchau 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 tchau